Barcos 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 que navegam ao sabor do fogo Que nos levam até à ilusão Barcos que navegam pelos meus sonhos Retirando-me todo o rancor Da voz rouca e da solidão De um barco que naufragou em memórias Esquecidas Barcos que são mãos desenhadas Segredos tensos nem ansiada Porque o mar também dói Cansa-se a alma E o barco Que sorrateiramente Vai bem devagar Ao som das ondas pequenas Barcos Marzias de maré Céu de cor Arco-íris Arco-íris Barcos Cheios Cheios Com muita gente Deveria Deveria coisar Se sente Se sente Barcos Com duas Com duas almas A do navegador E a do E a do Barco Dos Barcos A saudade E a ilusão De navegar De Sonho a sonho De lugar De lugar A lugar A lugar Barcos De velas Pesadas Que se encantam ao sol E derretem E derretem em velhas histórias De marinheiros Que sussurram Com o vento As palavras Do amadurecer Barcos Vidas perdidas Gente ferida Viro-me eu Com lágrimas adormecidas Viro-me eu Com lágrimas adormecidas Teide Tem-li-me eu Com o vento Que se encontrou Deveja Por Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto